Mas eu vou falar de besteiras dito por pessoas não talentosas. Isso, na verdade, saiu agora, nem estava na pauta, mas acho que seria interessante a gente falar sobre. Ah, meu Deus! E tá na tela. Agora, Bolsonaro concede medalha 3I a Ricardo Nunes e exalta aliado imorrível, insubstituível e inigualável. Ele mudou, ele mudou! Ah, ele saiu correndo pra acertar os acordos feitos pelo Valdemar da Costa Neto, né? Porque o Pablo Marçal tá comendo pelas beiradas, o Renan tá falando isso aqui o tempo todo, então vocês já estão cansados de ouvir análises a esse respeito, né? Então ele saiu correndo agora, porque ele entregou uma medalha pro Marçal esses dias, e aí ficou todo mundo falando, ah, essa medalha é uma espécie de chancela que ele tá dando ao Pablo Marçal. Então ele correu pra dar uma medalha pro Nunes, né? Que é o prefeito aqui de São Paulo, que é um manhaca de prefeito de São Paulo. Me desculpe, mas é muito ruim. E só que ele até mudou. Mudou! Ele mudou os 3Is, né? Era imbrochável, imorrível e incomível, e agora virou imorrível, insubstituível e inigualável. Ou seja, a Ricardo Nunes é comível, velho. Fica o questionamento. Ele é brochável e incomível agora, então beleza. Tá liberado, então. Mas olha, tem vídeo? Tem vídeo, por favor. Então vamos lá, eu quero ver essa pérola, né? Pra ver o ridículo que se tornou esse sujeito. Tirei que eu vou dar uma medalha pra ele aqui, ó. Tá vendo aí? A medalha pra quem conversa comigo, é algo pessoal, é 3I, né? Ele é imorrível, insubstituível, inigualável, entre outros... Meu Deus! Obrigada, gente, pela participação. Deixa eu só tirar foto. Hoje à noite, aproveitar, fazer a propaganda, às 21 horas, estarei com o Tarciso lá em Americana, tem um rodeio. Peraí, 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 que já tá falando um monte de coisa. Ele tá com a camisa, exatamente a camisa do morto muito louco, procura aí, porque o Bolsonaro é um morto muito louco, eu já falei isso aqui numa live, e eu repito, o Bolsonaro é um morto muito louco, e ele continua, ele é um morto muito louco, ele tá inelegível, ele se tornou uma pessoa... Ele assim, ele movimenta as massas, igual o morto muito louco naquela festa lá, era o centro das atenções, porque ninguém sabia que ele tava morto, e os caras faziam ele parecer que tava vivo, então ele ficou chamando a atenção na festa, mas ele tava morto. Então, o Bolsonaro, ele é um morto muito louco, da política brasileira, e... Olha lá... Olha lá, é a mesma cor de roupa... É a mesma cor de roupa do morto muito louco, então quem não vê esse filme, tem que assistir, tá? O morto muito louco, é o Bolsonaro, então você colocar o... Olha lá, a mesma cor de roupa, é a que ele tá nesse negócio aí de... Olha lá, olha lá... Então ele tá fazendo jus ao papel dele de morto muito louco, e ele tá dando essa medalha aí pro Nunes, por quê? Porque o PL fez acordos, certo? Com a Prefeitura de São Paulo, por cargos, provavelmente, e ele tem que apoiar o Nunes. Esse é o ponto. Ele tem que apoiar. Tem mais coisa pra ouvir aí, ou posso tirar o fone? Pode tirar já. Era só que é o negócio do insubstituível, né? Então, ele tem que... Ele tem que segurar o acordo firmado pelo PL do Valdemar, que foi feito, então ele não pode arredar o pé, ele depende do Valdemar. O Bolsonaro hoje depende do Valdemar da Costa Neto pra receber salário, né? Por causa de dinheiro. Tudo bem que ele tem muito dinheiro, né? Mas, enfim. Então, o Valdemar é o dono do partido em que o Bolsonaro tá lá, aboletado. Mesmo sem direitos políticos, mas ele recebe uma grana, a Michelle recebe uma grana lá no PL Mulheres, não sei o quê, papapá. Então, assim, tem acordos políticos feitos aí. O Ricardo Nunes é um péssimo prefeito de São Paulo. Péssimo. Péssimo. Eles quebraram tudo ali. Eu pego o Corredor Norte-Sul, sempre. Então, eles recapiaram o Corredor Norte-Sul todinho, sem necessidade, porque tava bonzinho. Então, o Ricardo Nunes, esse ano, ele resolveu que ele ia quebrar a cidade inteira e refazer, porque é a coisa mais velha na política brasileira, mais tosca da política brasileira, mas funciona. Tanto é que ele lidera as pesquisas, por incrível que pareça. Ele encheu a periferia de festa, e aí o pessoal que mora na periferia recebeu lá festas do Ricardo Nunes. Então, amo o Ricardo Nunes agora, porque, ah, porque ele foi lá e levou lá a virada cultural lá para os cafundosos, não sei aonde, que não tinha. Então, ah, quem fez isso? Foi o Ricardo Nunes. Ele mete lá a festa, todo mundo assiste, participa da festa, acha maravilhoso. Acredita isso ao prefeito. Tá? Claro, tudo isso é eleitoreiro. Então, o Ricardo Nunes é um péssimo prefeito. Ele entrou no lugar do Bruno Covas, que, infelizmente, faleceu, né, já num acordo anterior, político, né, ele era um político de centrão, totalmente inexpressivo. De repente, ele virou o prefeito de São Paulo. Não eleito, certo? Quem foi eleito foi o Bruno Covas. Mas o acordo já estava feito, porque todo mundo sabia que o Bruno Covas não resistiria por muito tempo. Então, eles fizeram um acordo político para o Nunes assumir. E o Nunes era um deputado obscuro, assim, do centrão, que ninguém, ele não tinha nenhuma relevância do ponto de vista de popularidade em São Paulo. Ninguém conhecia esse sujeito. De repente, ele virou o prefeito e ele passou três anos sem fazer absolutamente nada. Cracolândia a milhão aqui em São Paulo. Assaltos a milhão aqui em São Paulo. Criminalidade a milhão. Falta de segurança. Um negócio terrível na cidade de São Paulo. E aí, no último ano, ele resolveu fazer um monte de obra. Arrebentou com a cidade inteirinha. Por quê? Porque o paulistano, o brasileiro, vê obra e acha que o fulano é bom. E está funcionando, o que é pior. Então, o Ricardo Nunes é o líder nas pesquisas, infelizmente. Não que eu preferisse o Boulos, mas preferiu o Kim Kataguiri. Mas, enfim. Então, a política brasileira é isso. foi feito um acordo já prévios para esse apoio ao Ricardo Nunes. Então, o que o Bolsonaro está fazendo aí é entregando alguma coisa que alguém disse para ele fazer. Vai lá, provavelmente o Valdemar, vai lá, encontra com o Nunes, bate o carimbo nele lá. Entendeu? Que é isso aí. Mostra para eles que você apoia o Nunes e não o Marçal, porque o Marçal está comendo pelas beiradas e ele vai roubar toda a sua popularidade, o seu povo, os seus apoiadores. Então, ele correu lá para fazer isso aí. Agora, vê se o bolsonarista médio, vê se os influenciadores bolsonaristas, que eles nem gostam de se chamar de bolsonaristas, mas, enfim. Se eles acham bonito isso aí, se eles vão reclamar disso aí, eles vão fingir que não aconteceu nada. Eles vão fingir demência. Você já sentiu merda numa discussão? Alguém que eventualmente fala com você e você, meu Deus, eu não entendi o que o meu adversário falou. Essa pessoa acredita nos maiores absurdos, mas eu não tenho argumento para rebater, nem sequer eu tenho coragem de rebater ou eu vou encontrar as palavras, eu fiquei nervoso. A ideia de criar, vamos dizer, lideranças como Kim, como Guto, como Faustino, faz parte desse processo, mas é muito maior. A ideia de que você, no teu espaço de convivência, na tua faculdade, na tua igreja, no teu trabalho, consiga convencer as pessoas. O lance da Academia Valette serve justamente para isso. Imagina eu estar próximo de você para poder te treinar. Imagina eu estar próximo de você e te trazer conhecimento sobre humanidade, sobre cultura, direito, e ensinar a falar em público. Isso é uma liderança de oratória. A ideia de ter esse conhecimento todo junto e agregado para você é justamente a ideia de eu construir liderança ao redor do Brasil. Se você confia no nosso trabalho e acha que a gente funciona bem, vem assistir a nossa aula online. Vamos ter uma aula ao vivo e lá você decide se isso aqui vale o pena ou não. Se o conteúdo for bom para você, se você acreditar de fato que todo o nosso trabalho anterior foi bom e o que a gente pode fazer ainda melhor, talvez tenha chegado a tua vez. Te aguardo lá na aula.